E aqui é o Bênção Lego, sendo mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Hearthstone E como vocês podem ver na tela, já está disponível o segundo capítulo do Despertar de Galakrond Isso mesmo galera, vamos continuar aqui com a nossa grande aventura A gente começou semana passada né, vamos clicar aqui no modo aventura Nesse vídeo a gente vai estar continuando o modo história pelo lado da Liga do Mal E vai sair outro vídeo hoje ou amanhã com a Liga dos Exploradores Então é, mas antes de a gente ir para isso, deixa eu mostrar aqui a plan de modo heróico Eu já completei o modo heróico da primeira ala, nas duas rotas Aqui na Liga do Mal eu consegui derrotar todos sem criar um deck novo Eu usei o deck de Ladino Galakrond ou o deck de Ladino Reino Britânico Que é o deck mais antigo que eu tenho, é um deck de controle pesado O único boss que eu tive que criar um deck foi o Krizik Ele foi o boss mais difícil de longe galera, o Krizik na primeira ala É galera, eu criei um deck, não deu certo, eu tive que criar um deck da internet para ganhar dele Vamos ver aqui o que a Liga do Mal tem para oferecer Derrubem esse templo, temos que encontrar os restos mortais de Galakrond Os restos mortais de Galakrond? Enfiltro-se no saco o coração das revoadas dragônicas Para descobrir o paradeiro dos restos mortais de Galakrond Então o Galakrond morreu galera? Porque estava essa dúvida aí, o nome da... O nome da aventura é o Despertar de Galakrond Mas não tinha aparecido nenhum Galakrond até agora né Segredos dos dragões Fubalumba tenta descobrir os segredos da magia dragônica Beleza, a gente está jogando de Fubalumba Caraca, o Fubalumba está montado no dragão de Sira É aquele lendário do... Tá, a gente está contra a lança feitiços Ascara Nossa, eu nem vi o poder heróico dela Deixa eu ver, é uma passiva Se os dragões custam um a menos Depois de você jogar um dragão, troque os poderes heróicos Beleza Se o nosso poder heróico Coloque uma vela vivente e um barrom Estranho que é um paladino, não deve ter algo especial né Dragões? Velas? O que estás falando? Velas vivente, aqui uma lança de Sira É uma arma né Se eu tiver uma, eu aconselho ele mais um, mais um Precisa dragões, terceira Você tem magia, está? Ainda sim Não estou te entendendo Beleza, vamos Jogar o Bucaneiro para a nossa arma ter mais um de ataque Ih, a nossa arma tem só um de... Hum, acho que a nossa... Nossa arma deve, tipo, começar com um E ela vai sendo bufada né, com o tempo Tá, não vamos gastar a arma né Ah não, a arma tem um efeito também Último suspiro, evoca o número de velas Equivalente ao ataque dessa arma Mas as velas não dão a arma de volta Então a gente pode atacar Vamos ver Caraca, beleza A gente conseguiu Três velas Por causa do nosso Bucaneiro Ah, ele trocou o poderói Ué Eu nem vi qual foi o... Tá Eles querem usar dragões também Temos que detê-los Agora você saca tudo Tá, vamos continuar multiplicando as coisas Porque o nosso carinha vai... O nosso carinha bufa a arma e a gente invoca mais dois A gente pega outra arma e ele vai bufar de novo Mais um poderói Tá, qual que é o outro poderói Seus feitiços custam a menos Depois você joga... Ah Caraca, ele fica trocando Vou invocar mais... Eita, ah não, nossa mesa... Ok, fiz cagada agora Agora nossa mesa tá cheia Tá, vou fazer uma arma gigante Quem liga? Tá, nossa arma vai ter tipo... Oito de ataque Ah, não é suficiente Tá, nossa arma eu tenho oito de ataque e rumo de vida Agora já é Caramba galera, que bizarro É a segunda vez que eu tô gravando Porque eu tava com o microfone errado E da primeira vez que eu tentei gravar eu perdi pra esse boss E daí eu percebi que o microfone tava errado e regravei Eu não sei como eu perdi esse boss Foi tão fácil a segunda vez A gente conseguiu o amplificador Arcano Uma carta interessante de mago Se eu puder eu custa dois a mais Custa dois a mais não Causa dois a mais de dano Tô louco Abelhudos? Que isso, coloque dois tesouros... Exclusivos no seu deck Eita Exploradores veteranos? Que bizarro Pô, eu queria muito ter o Kronx como carta Ué, a gente tem uma carta de Galacrond aqui Será que a gente vai ter o Galacrond no deck? Quer dizer, a gente literalmente é o Kronx É tolhisto interferir aqui Exploradores Nos poderóicos Sempre que você invocar Galacrond Conceda mais três de ataque e roubar vida ao seu herói Ah, então a gente tá invocando Galacrond Sem ter o Galacrond no deck É isso Deixa eu ver A gente vai invocar o Galacrond ou vai só usar o poderóico? A gente não tem Galacrond, galera A gente tem carta de Galacrond sem ter o Galacrond Que bizarro Mas beleza Trabalho em equipe Que bizarro É tipo um monte de criança, tá ligado? Mas tá escrito veteranos É isso que eu não entendi Galera, eu tô muito confuso Essa carta aqui é se você invocou duas vezes Mas a gente não tem um Galacrond no deck A gente não pode invocar de verdade Não faz sentido isso Tecnicamente, se a gente jogar essa carta Essa carta nunca vai ativar, né? É como se a gente estivesse tentando ativar os Imperadores Gêmeos Sem ter o Katon no nosso deck Me dá uma missão Tipo as... Quer dizer, os Imperadores Gêmeos Aquela é 7 mana 4-6 Que invoca outro 4-6, tá ligado? Carta antiga Uau, funciona Eu acho que isso aqui é uma parada só da aventura, né, galera? Quer dizer, obviamente não Obviamente se a gente fizer um deck de Galacrond Sem colocar o Galacrond Não vai funcionar Isso aqui, né? Mas beleza A gente tá com todos os efeitos mais apelões do Galacrond Caraca, a gente tem todas as cartas de Galacrond de todas as classes Pena que o Galacrond não... Ele não é ilimitado igual o Katon, né? Imagina ter todas as cartas de Katon de todas as classes em um deck só Isso é insano Porque o Katon não tem limite, né? Mas o Galacrond tem O Galacrond é o limite dele Então não faz nem sentido se fazer um deck com tanto Galacrond assim O Galacrond podia ter um limite mais alto, né, galera? Precisa invocar, tipo, mais vezes Quer dizer, se você invocar mais vezes você consegue mais coisa, sei lá Isso ia dar hora Apresentando-me para o serviço Mas não teria como fazer Ele não é um lacaio, né? Não tem como ficar bufando o Galacrond Porque ele é um herói Não dá pra fazer igual o Katon Infelizmente Tá, esses tesouros que eles estão comprando não são tão bons assim não, hein? O véio de guerra é do Bran A gente usou essa carta na aventura, né? Tocha mágica de Reno Caraca, isso aqui é apelão, hein? São tesouros São cartas muito mais apeladas que cartas normais, né? Que elas não ganham o jogo Então, a gente tá de boa Até agora não teve nenhum boss com fases, né? Quer dizer, eu acharia que esse boss aqui Já que ele tem quatro pessoas O boss não é uma pessoa, são quatro Então, tipo Faria sentido se você tivesse vários estágios Tipo, você mata Você mata um Cada um Você tem que matar todos os quatro Cada um tem dez de vida, sei lá Isso é interessante Mas beleza GG Temos letal aqui com o nosso Galakrondzão Caraca, o sol se pôs pra vocês? Caraca, o sol se pôs pra vocês? Caralto da geada desbloqueado Quer dizer Uh, nada É uma carta bem ruim Mas Espera, essa carta a gente não conseguiu na outra vez Da geada e tudo mais Desça daí agora mesmo Isso é um dragão da tempestade Nitrog Caraca, o Essa carta é uma carta de verdade, né? O Nitrog, sei lá Tempestfúria Cause dois danos ao lacar inimigo aleatório Se ele morrer Invoque um ovo da tempestade O que é? Ai Essa parada de ovo aí Me lembra do Qual é aquele boss que tinha os ovos? Que invocavam um lacar gigante Eu não lembro Mas era do Montanha Rocha Negra Eita, essa é a Agatha? A Agatha tá bizarra, hein? Tá parecendo mais o Troll Engraçado Esse Nissoga aqui Parece mais um Parece mais um dos caras do mal, né? Mas enfim É só um lacar animado que custa Um, três Pera, o que? Custa um? Um? What? Um terço a mais Não, não, pera Um lacar aliado que custa Deve ser tipo aleatório Bora jogar Foi um custo três Tá Deve ser tipo entre um e três, então Que foi dois Tá, vamos jogar o moleque da água O podero alto nele Foi dois de novo Beleza Droga Tomamos a Jabiraka Beleza Ui, isso aqui é um dos Um dos novos lendários da expansão Que é essa arma lendária Depois que você lançar um feitiço Invoca um lacar lendário Do mesmo custo É uma arma bem ruim na verdade Mas enfim Tava jogar as visões Não tem nada pra fazer Que porcaria Não é beleza Tá, no próximo turno Talvez a gente faça uma coisa melhor Já desistiu? Desisti nada, amigo Eu vou mandar esse lacar aqui duas vezes Eu não sei muito mais pra fazer A gente pode voltar ele a mão Com Devolva um lacar aliado a sua mão E você lhe mais dois Mais dois Não, eu já vi essa carta em algum lugar Mas Acho que eu nunca vi ninguém jogando ela Uma carta Tecnicamente recente Ai, ai Neverluck Foi um só Um só Que ele Esse poderórico aqui Tá tenso Tá, vamos fazer um turno de Evolve A gente manda os lobinhos Os lobinhos custam dois Droga, galera Que não valeu a pena esses lobinhos Mas beleza Vamos jogar esse aqui E evoluir tudo Nossa, que porcaria, hein Seis mana, dois, três É isso mesmo? Ah é, o cara tem a parada do Da Montanha Rocha Negra aí Quer dizer, é uma parada de dragão Mas tecnicamente Essa expansão aqui é Montanha Rocha Negra V2, né Ela tem todos os dragões e tal Tapa do heróico Vocês mandam no barrão não, hein? De novo Sou gof, é isso sim É isso aí que eu quero Caramba Enfim, eu tô no recrutinando um dragão Que absurdo Isso aqui é uma carta antiga Na verdade Carta antiga que nunca foi jogada Mist Mas eu não posso melhorar o seu gof Tá, vamos fazer um lendário de custo dois Nossa, o lendário de custo dois é muito ruim Nem tão ruim assim Isso vai ser vantagem Tá No Onyx é interessante Bem Tá morrendo aí Uh, o olho da tormenta Provavelmente vai ser a única vez Vai ser a única vez que vocês vão ver essa carta se não jogar Porque pode apostar que ninguém vai jogar essa carta É muito ruim, galera 10 mana pra 3 elementalzinhos porcaria E ainda tem sobrecarga Tá, vamos fazer uma coisa melhor aí Pairos, caramba Tá, lendário de custo dois não são tão ruim quanto eu pensava De qualquer jeito Eu não tenho muita escolha Todos os meus feitiços do Deiko são dois, então Tem que ser um lendário de custo dois Normalmente o Pyros Sempre bom Pairos, tá de sacanagem A gente usou a evolução pra tirar o dragão dele E ele conseguiu um outro dragão igual Esse 4-1-5-7 Tá Tu seguiu a luz errada, cara Conseguimos uns 7 mana bom aí A tempestade se avoluma Ih Vamos ver o poderólico dele que faz, né No início do seu turno Transforma-se em um Draco 4-4 É, bem parecido com as paradas do O Teu Rocha Negra Bora mudar a chuva de sapo Hum, é verdade A chuva de sapo nos dá um custo 6 aí Pode dar evolução no sapo É isso aí Uau, essa carta é insana, né Se eu pôr a gente controlar o dragão Se eu ia mais 4, mais 4 Que rapidez Essa carta é aquela que você coloca nos decks Quer dizer Hoje em dia não tem muito dragão, né Mas no início da expansão Colocava essa carta no deck Todo mundo tava dando dragão Essa carta era insana Tá, essas lutas aqui tão Bem mais demoradas que as outras, galera Tá com 30 minutos de gravação aqui Só no segundo boss ainda Ah não, isso aqui é o terceiro boss Tô louco É, vamos... A gente tá quase matando ele aqui Tá de boa, galera Caraca, a gente tem o Shuma Shuma, galera O que é que a gente tem Nessa carta Mas ele não funciona Ele é horrível Beleza Ele nem funciona, galera Porque ele vai invocar no final do turno Eu não posso invocar um monte de barrão E depois... Tá, beleza Vamos... Eu vou lou... Eu vou lou ele ou não Tem uma chance aí sobre o FV Então... Talvez funcione Vamos lá Invocou os tentáculos aí Ó, até que deu certo com... O Shuma invocou os na cards Você se arrependerá disso, Tom Super Crescendo Joga de novo todos os cards que você jogou no turno anterior Nossa, que bizarro É, com certeza eu não vou fazer isso Não quero mais um Shuma Tá, vamos ativar o card aí O combo do Shuma funcionou mais ou menos Bem, isso é uma ótima carta pra gente conseguir, hein Caramba Tá, vamos fazer uma coisa assim Jogar ela pro herói Pra ver os combão aí Beleza Não Não, não, não Ah, morremos, galera Droga Eu já corrompi monstros muito mais poderosos Pô, a Agatha fala que Corrompeu monstros muito mais poderosos Sei lá Mas a Agatha é uma porcaria A Agatha é muito pior do que o Fubalumba e o O Kronx Dois que a gente usou nos outros boss Ok, galera Tô indo melhor Tô indo bem melhor O cara Acabou de mandar um destruição elemental aí O cara tá louco Vamos... Pô, ele vai literalmente pular o turno agora Ele tem 5 de sobrecarga 5 de mana, 5 de sobrecarga O bagulho complicou aí pra ele Gazulila, ok Tão, tão bem Agora você pertence A Agatha Expediente dobrado E salário dobrado Quanto maiores Pior a queda Beleza A gente pode até mandar um... Evolução, né? Prendi de bruxa Acho que já era, galera Pô, da primeira vez foi tão difícil Dessa vez foi tão fácil A única coisa aconteceu com o primeiro boss Mas enfim GG Não tem nada Tô falando, não tem nada Esse dragão aí Misog Que nome é esse, amigo? Você devia estar na Liga do Mal Com o seu... Com o seu avatar aí O que tá fazendo na Liga dos Progadores? Pô, mó dragão do mal aí Beleza A última carta A última carta foi onde vai ser aquela... Aquele lendário, né? O vento crescente O Krizik, ele tinha essa carta Ele usava sempre Ah, a gente conseguiu o lendário também Legal Ah, achamos os restos mortais de Galakrond Vou reposicionar Dalaran Ué? Reposicionar Dalaran? A situação aqui está muito precária Será que a Liga dos Exploradores pode contar com a sua ajuda? Com a nossa ajuda? Mas enfim, galera Essa foi a segunda ala Do Despertar de Galakrond Eu vou tentar postar esses vídeos o mais rápido possível Eu tô gravando aqui logo depois de sair Uh, a gente conseguiu a segunda ala aqui Também dentro do vídeo provavelmente vai ser simplificada E vai ter menos edição Pra eu poder postar isso mais rápido E é, galera Isso aqui que a gente vai estar fazendo no próximo vídeo Vai ser o... É... A mesma ala, só que dos Exploradores Então a gente vai ter que enfrentar A... É... A Madame Lazul? Caramba O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei Mas isso aí vai ficar Para o próximo episódio, galera Isso mesmo Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido até o final Mais um vídeo do Despontar Despertar de Galakrond O Despontar dos Dragões O Despertar de Galakrond E... Aqui no modo heróico Eu provavelmente vou fazer em off de novo Foi bem legal fazer esse modo heróico aqui Eu acho que seria menos divertido se eu gravasse ele Vamos ver como está aqui o modo heróico Uh... Dragonstone a menos Bom, isso aqui está exatamente igual Exploradores Está escrito em inglês Mas é, ele faz exatamente uma coisa aqui para o heróico normal Só que com zero de mana E o Nithog O... É o poder heróico dele Só que por onde mana Mas enfim, galera Novamente esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like se tiverem E até o próximo vídeo Do Despertar de Galakrond Onde a gente vai estar fazendo a Liga dos Exploradores É, os dois vídeos provavelmente vão sair no mesmo dia Ou no dia seguinte Então fiquem atentos aí E até lá, galera Falou! Tchau! Tchau! Tchau!